E agora uma notícia de última hora. Agentes da Polícia Federal e também do Ministério Público estão na casa do empresário Ayke Batista no Rio para cumprir um mandado de prisão. Trata-se da segunda fase da Operação Calicut, um desdobramento da Operação Lava Jato. Devem ser executadas hoje nove ordens de prisão preventiva, quatro de condução coercitiva e 40 de busca e apreensão. Todos os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.